Little Angel Português Minha chupeta! Cadê minha chupeta, chupeta, chupeta? Cadê minha chupeta? Será que está aqui debaixo do tapete? Ou então na gaveta? Se achar minha chupeta, vou ficar feliz! Ei, irmãozinho, o que está procurando? A chupeta! Ah, entendi! Você já procurou no seu quarto? Já! Hum, então vamos olhar na cozinha! Aham! Procurando a chupeta do Joãozinho Ela desapareceu e vamos procurar Olho no armário e também na gaveta Ela não está no chão onde será que está Oi, pessoal! O que estão procurando? Oi! Estamos procurando a chupeta do Joãozinho Ah, a chupeta! Vamos procurar na sala de brinquedos Ai, que bagunça! Vamos arrumar enquanto procuramos E lá vamos nós Procurando a chupeta do Joãozinho Mas isso é uma bagunça e vamos arrumar Carros e jogos e jogos e carros Nós arrumamos tudo e não apareceu Oi, crianças! O que estão procurando? Estamos procurando a chupeta do Joãozinho É! Ela sumiu e não estamos achando Cadê? Que tal a gente procurar lá na sala? Vem comigo! Procurando a chupeta do Joãozinho Não está aqui embaixo Onde ela está? Olhamos nos livros e atrás do sofá Até mesmo o ratinho não sabe onde está O que vocês estão procurando aí embaixo? Oi, amor! Estamos procurando a chupeta do Joãozinho Podemos procurar na garagem Ei, garagem! Vamos nessa! Procurando a chupeta sim do Joãozinho Vamos lá na sala de caixas E ver se está lá Na roxa ou laranja Na verde ou vermelha Vamos olhando as caixas Até encontrar Hum... Bom, com certeza nós está aqui na garagem E já procuramos na casa tudo! Hum... Que estranho! Onde será que está? Já sei! Nós não procuramos no quintal! Chupeta quintal! Que ilusão, Dio! Vamos lá! Procurando a chupeta do Joãozinho Olhamos no jardim Onde ela está? Eu vi um buraco E ali tem outro Bingo tá com a chupeta Foi ele que pegou Uau! Isso é um avião, Joãozinho! Achamos todas as peças! Ai, não, 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 Joãozinho Você tá sujo! Já pro banho! Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Já pra banheira Vamos lavar toda a sujeira Sim, sim, sim Água bem quentinha Splish, splash Um bambinho bacaninha Um bambinho bacaninha Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Sim, sim, sim Com água e sabão Venha ser o capitão Sim, sim, sim Água bem quentinha Tchum, tchum, tchum Um banho bacaninha Não, 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 não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Sabe como é Vai se limpar da cabeça aos pés Que aventura Banho de espuma Pop, pop, pop É um banho Tão bacana Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Já pra banheira Ficar limpinho É tão fofinho Sim, sim, sim Vamos lá Ti, ti, ti Um banho é divertido Mamãe, olha, olha O quê? Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Não puja não Tenho bebê Tubarão Sim, sim, sim Água bem quentinha Chua, chua, chua Mas que alegria Pronto, filho, já chega Tá na hora do banho Sim, sim, sim Eu quero tomar banho Sim, sim, sim Eu quero tomar banho Mamãe, mamãe Agora eu quero tomar banho Uau, olha, patinhos Dez patinhos Dez patinhos na piscina Eu e vocês vamos brincar Dez patinhos fazem Qua, qua, qua Quantos podemos pegar? Um patinho Dois patinhos A gente pegou Dois patinhos Eba Oito patinhos Na piscina Eu e vocês Vamos brincar Oito patinhos Fazem Qua, qua, qua Quantos podemos pegar? Eba Três patinhos Quatro patinhos A gente pegou Quatro patinhos Eu peguei um Eu também Eu também Cinco patinhos Na piscina Eu e vocês Vamos brincar Cinco patinhos Fazem Qua, qua, qua Quantos podemos pegar? Cinco patinhos Seis patinhos A gente pegou Seis patinhos Peguei um também Seis patinhos Quatro patinhos Na piscina Eu e vocês Vamos brincar Quatro patinhos Fazem Qua, qua, qua Quantos podemos pegar? Sete patinhos Oito patinhos A gente pegou Oito patinhos Peguei vocês Oito patinhos Uau! Dois patinhos Na piscina Na piscina Eu e vocês Vamos brincar Dois patinhos Fazem Qua, qua, qua Quantos podemos pegar? Nove patinhos Dez patinhos A gente pegou Dez patinhos Dez patinhos Bom trabalho Pessoal Nem um patinho Nem um patinho Na piscina Mas a gente Ainda quer brincar Todos patinhos Fazem Qua, qua, qua Tá na hora De ir pra água Voltar Um patinho Dois Três patinhos Quatro Cinco Seis patinhos Sete Oito Nove patinhos São dez patinhos A nadar Onde o meu ursinho Vai parar Onde, onde Será que ele está Cadê meu amigão Gostoso de abraçar Onde será que ele está O ursinho Amigão Onde você está Hum Não chore Meu bem Que tudo vai ficar bem Perder o ursinho É triste Sim Mas a gente Está aqui Continuem procurando Verifiquem no quarto agora Sim, eu vou ajudar Onde o meu ursinho Vai parar Onde, onde Será que ele está Cadê meu amigão Gostoso de abraçar Onde será que ele está Não chore Não, filhão Sei que você gosta dele De montão Mas nós vamos Procurar Até a gente Encontrar Com certeza A gente vai encontrar Vamos olhar aqui Vamos lá Onde o meu ursinho Vai parar Onde, onde Será que ele está Cadê meu amigão Gostoso de abraçar Onde será que ele está Eu quero Eu quero o meu ursinho Não, não fique triste Não Sei que você gosta Do seu ursinho Mamãe vai te ajudar Meu amado Joãozinho Vamos lá, pessoal Vamos ver se ele está Lá no jardim Onde o meu ursinho Foi parar Onde, onde Será que ele está Cadê meu amigão Gostoso de abraçar Onde ele está O meu ursinho Sumiu mesmo Ah, filho Vem cá Tá tudo bem Às vezes A gente perde coisas Que temos que procurar E logo, logo Passa A gente tá aqui Pra te ajudar Onde o meu ursinho Foi parar Onde, onde Será que ele está Cadê meu amigão Gostoso de abraçar Onde será que ele está Por favor, ache ele Mamãe Eu amo meu ursinho Vamos dar uma olhada Todos juntos Sem passar nada Até o bingo Vai ajudar E logo Vamos achar Olha, meu bem Ah, é meu ursinho É Meu ursinho Foi meu amiguinho De saudade De te fazer carinho Meu amigão Te amo de montão Adoro Meu ursinho Ele tá te dizendo Obrigado Então, turma Todo mundo pronto Pra visitar nossos amigos? Sim! Ah! Sem ter apostos Pra ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal viver assim Corta o cabelo Corta o cabelo Corta o sim É o meu trabalho Com muito estilo Eu faço sim Corta o cabelo Corta o sim No seu estilo E você vai arrasar Vai sim Vocês estão lindos! Uau! Tchau! Tchau! E eu morro Eu e você vai arrasar É o meu trabalho Sou veterinário E é demais! O meu trabalho É ajudar Todos os animais Sou veterinário Sou frio E deixo os peixinhos Feliz dia Até logo, pessoal! Tchau! Tchau! Oi, turminha! Hum! Quem quer pizza? Sempre apostos Para ajudar Se esquecer A gente sabe O que fazer Tem comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal Viver assim Eu sou uma chefe Salsinha Eu trabalho assim Preparando Essas gostosuras aqui Cozinho muito E com prazer É tão gostoso E pra provar o sabor É só comer Hum! Que delícia! Arrasaram muito, chefe! Essas fotos Da família Da família Da família Me enchem de alegria Rai-ho, rai-ho, rai-ho Essas fotos São legais São legais São legais De momentos especiais Do nosso Joãozinho E... Sozinha Quando você era bebê Era bebê Era bebê Era bem pequenininho E nessas fotos o Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Era tão pequenininho Quando a Tio era bebê, era bebê Era bebê, mamãe cuidava de você Rairo, rairo, rairo E nessas fotos a Tiozinha, a Tiozinha, a Tiozinha Era tão pequenininha Rairo, rairo, rairo Quando você era bebê, era bebê, era bebê Não queria tomar banho Rairo, rairo, rairo E nessas fotos o nosso Jack Nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Quando o papai era bebê, era bebê, era bebê Ele gostava de comer Rairo, rairo, rairo E nessas fotos o papaizinho, papaizinho, papaizinho Era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Quando a mamãe era bebê, era bebê, era bebê Com o coelhinho, adorava correr Rairo, rairo, rairo E nessas fotos a mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha Era bem pequenininha Rairo, rairo, rairo Quando o bingo era filhote, era filhote, era filhote Comia razão pra ficar forte Rairo, rairo, rairo E nas fotos era filhote, filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Jack, veja, agora eu sou a melhor chefe italiana e vou fazer a melhor massa E eu vou ser o melhor chefe francês de todo o mundo Hum, mamãe está cozinhando também Oi, querida Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor, pega aqui Aqui vai Obrigada Nossa, o que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho, nós vamos te ajudar Sente aqui, venha comer, nós vamos ensinar Boas maneiras, vamos te mostrar Aprender a usar boas maneiras, vamos lá Isso aqui é um garfo e nós vamos usar para comer o macarrão E se você sujar, nada de chorar Use o guardanapo, assim limpinho vai ficar E se você sujar, tem uma solução Use o guardanapo e não fique sujo, não A cara é a vez da sopa Tomamos com a colher Segura então direito, senão vai derramar Assim tomamos sopa, sem fazer barulho Com boas maneiras, comemos bem devagar Não, senhor Joãozinho, não se come com a boca aberta Pode mastigar, sou sempre educado De boca fechada vou comendo devagar Quando mastigar, não deixe escapar Com boca fechada a comida fica lá Se algo é muito grande, corte em pedacinhos Assim que eu te mostrar vai ficar bem pequenininho Pode usar garfo e comer os pedaços Mastigue direitinho, que delícia isso está Quem quer sorvete de verdade agora? Mamãe, cadê a mamãe? Eu não sei Cadê a mamãe? Pra onde ela foi? Está na cozinha Está na cadeira Ela está na ponta Mamãe? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? Cadê o bebê? Eu não sei Cadê o bebê? Pra onde ele foi? Ele está na sala Está no sofá Está na janela Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Te achei Cadê meu irmão? Eu não sei Cadê meu irmão? Pra onde ele foi? Está no jardim Está no balanço Está na piscina Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? Cadê minha irmã? Eu não sei Cadê minha irmã? Pra onde ela foi? Está no armário Está na caminha Está lá no canto Cadê o bebê? 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 Te achei! Te achei! Te achei! Cadê o Joãozinho? Onde está? Cadê o Joãozinho? Onde está? Está no jardim Vou no escorregador Na caixa de areia Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Achei! 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 Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Vamos! Tudo pronto! Vrum, vrum! É! Não, não, não! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança Vamos! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança Eita! A gente brinca Bem assim Com capacete na cabeça Pra se proteger E a brincadeira E a brincadeira Poder rolar sem parar E a voe é um Tchau, papai Tome cuidado! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança Vamos! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança A gente brinca A gente brinca Bem assim Com cinto bem apertado Pra se proteger E a brincadeira Poder rolar sem parar Filho, sempre coloque O cinto de segurança Pronto, tome cuidado Obrigado, mãe! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança Vamos! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança A gente brinca Bem assim E para no sinal vermelho Pra se proteger E a brincadeira Poder rolar sem parar Muito bem, filhão! É importante sempre prestar atenção É bom, papai! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança Vamos! Brincar! E rodar em segurança Sorri! E girar em segurança Sim! Brincar juntinhos em segurança Muito bem, filhos! Uau! Isso foi legal demais, pessoal! E segurança! E segurança! Ibo! Eu tô com uma cocheira Cocheirinha no nariz Coceira, coceirinha No nariz Eu tô com uma cocheira Coceirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Isso é um espirro E pra espirrar É só lembrar De deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Assim Ah, ah, ah Tcham! Saúde! Isso mesmo, filho Aqui Eu tô com uma cocheira Eu tô com uma cocheira Cocheirinha no nariz Coceira, cocheirinha No nariz Eu tô com uma cocheira Cocheirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Aqui Isso é um espirro Aqui Aqui Pra espirrar É só lembrar De esconder o nariz Esconder o nariz Esconder o nariz Assim Escondi Eu tô com uma cocheira Cocheirinha no nariz Cocheira, cocheirinha No nariz No nariz Eu tô com uma cocheira Cocheirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Aqui Isso é um espirro Atim, atim E pra espirrar É só lembrar De limpar o nariz Limpar o nariz Limpar o nariz Assim Limpar o nariz E limpar o nariz E limpar o nariz Ótimo Eu tô com uma cocheira Cocheirinha no nariz Cocheira, cocheirinha no nariz Eu tô com uma cocheira, cocheirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar E se eu espirro E pra espirrar é só lembrar De lavar a mão Lavar com sabão Lavar a mão Ah, sim, lavei sim, sim Tudo prontinho Obrigada, crianças Saúde, papai! Vamos lavar o carro! Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então venha Me ajudar Limpando juntinhos Tudo vai brilhar Se limpamos juntos Melhor vai ficar E é assim que a gente limpa Tudinho Tá, filhos, hora da faxina! Limpar 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 Limpinho é bem melhor Então vamos lá limpar Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Tirar essa sujeira Tirar essa sujeira Tirar essa sujeira Venha Me ajudar Olha como é bom Com você ajudar Limpe com a família Sim, sim, vai brilhar E assim a gente limpar E assim a gente limpa Tudinho Vamos limpar tudo, crianças! Limpar 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 Limpinho é bem melhor Então vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então venha Me ajudar Quando a gente suja Limpar 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 Bem na hora A família ajuda Limpar Tudo Sem demora E é assim que a gente limpa Tudinho Yeah! Bom, crianças! Já sabem o que fazer! Limpar 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 Limpinho É bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Vem lá Me ajudar Limpar Limpar É divertido Pode até fazer sorrir Mesmo quando cansa A sujeira vai sumir E assim a gente limpa Tudinho Muito bom! Quem quer ir pra piscina? Eu, eu, eu! Limpar 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 É bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Mas juntos É bom É bom É bom É bom Porque Somos demais Uau! Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos relaxar Vem pra cá Vem pra cá Vamos descansar 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 É muito bom Descansar É muito bom Descansar Ler histórias Tão legais Descansar É muito bom Descansar Vem cá, ouve Vem pra cá, vamos descansar Nos divertimos muito, mas agora vamos relaxar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Brincar aqui comigo Brincar aqui comigo Descansar é muito bom Junto com sua família Vem pra cá, vamos descansar Nos divertimos muito, mas agora vamos parar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Vem pra cá, vamos descansar Vem aqui assim Sente aqui, vamos descansar Olha que gostoso Vem pra cá, vamos descansar Nos divertimos muito, mas agora vamos parar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Descansar é muito bom E depois do banho é bem melhor Descansar é muito bom Vem pra cá, vamos descansar Um, dois, três, uns Vem pra cá, vamos descansar Vamos descansar Nos divertimos muito, mas agora vamos parar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Obrigada! Oi, turma! Vamos fazer uma brincadeira nova! É muito fácil! Vou mostrar! Primeiro, segure bem! Dê um passo pra frente! Prepare-se! Gire a corda e pule! Ótimo! Quem quer começar? Você pega a corda e vai para a frente Agora se concentra para começar Pule a corda e continue assim Até você parar Muito bem, Sofia! Vocês querem ver o vídeo? Sim! Uau! Pular com um amiguinho é muito mais legal Pulando os dois juntinhos é sensacional E vão pulando até se cansar Aí é só parar Ficou muito engraçado, né? Não se esqueça do chapéu, Mia! Com um amigo do lado e o outro pra lá Pular com os amigos é o melhor guiar Pule, pule muito até chegar ao céu Não deixe cair o chapéu Uau! É a hora da cobrinha! Ai, é tão legal! Você agita a corda Feito uma cobra Com um amigo Pra te ajudar Vem pra essa dança Coisa de criança Brincar até cansar Prontos para o próximo desafio? Sim! A corda vai no chão Pra lá e pra cá Depresse devagar Tente não errar Pule na sua vez Mas tome cuidado Para não tropeçar Você girou demais, Joãozinho! No último desafio Todos vocês vão pular E eu giro a corda Com essa amiguinha aqui A corda vai na árvore Pra poder pular Mas a gente amarrar Tem perigo algum E de mãos dadas Nós vamos pular Até alguém parar Venham! Que ótimo! Pulo em equipe, turma! Parabéns! Está pronto! Vamos lá, papá! Vem cá então Comer porque já tá na hora Vamos lá, lavar as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos até ficarem limpinhas Eu lavo as mãos até ficarem limpinhas Já tá na hora de comer Lave as mãos 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 Sentado e quietinho na cadeirinha sem sair Vamos papar, já tá na hora de comer Fique sentadinho aqui, tá bom filhote? Vamos papar, vamos comer Comer porque já tá na hora Vamos comer com cuidado Ai não, filho! Cuidado, porque está quente, assopre um pouquinho Cuidado, porque está quente, assopre um pouquinho Vamos papar, vem pra comer com cuidado Muito bem! Devagarinho pra você não embasgar Vamos papar, vamos papar Vamos papar, vamos comer Viva! Hum, muito bom! Delícia! Vamos papar, vamos comer Comer porque já tá na hora De aprender a comer Bingo! Mastigamos nossa comida pra não engasgar Mastigamos nossa comida pra não engasgar Vamos papar, vamos papar Vamos papar, vamos comer É com ele, pode falar Todos os outros não saem pela sua vez Espere, espere a sua vez Espere com muita paciência Escute, escute para aprender A esperar com calma Já é minha vez! Ainda não! Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Viva! Agora é a sua vez Oba! Minha vez! Espere, espere a sua vez Espere com muita paciência Escute, escute para aprender A esperar com calma Agora é minha vez! Ah, não! Oh, oh! Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Espere, espere, espere a sua vez Espere com muita paciência Espere, espere, espere a sua vez Para aprender A esperar com calma Espere, espere, espere por sua vez Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez A gente espera pela nossa vez Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Muito bem, pessoal! Agora é sua vez Agora é sua vez Minha vez, minha vez Minha vez Espere, espere a sua vez Espere com muita paciência Escute, escute para aprender A esperar com muita paciência A esperar com muita paciência Muito bem, pessoal! Vocês mandaram muito bem Opa! Não é minha vez Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Nós não interrompemos, não, não, não A gente espera pela nossa vez Agora eu posso falar Vocês arrasaram Nossa! Quantos brinquedos! Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Empresta o meu pra você brincar Vamos nos divertir muito com tantos brinquedos Junzinho, qual é o seu brinquedo? Esse é o Dino, meu amigo Ele é grande e temido Levo o Dino, sempre comigo Mas não vou emprestar Deixa eu brincar com o Dino também Não, eu amo o meu Dino É meu Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Empresta o meu pra você brincar Muito bem, amiguinhos Ei Jacob Ei Jacob, que brinquedo você trouxe? Aê! Meu carrinho é rápido Deixa todos pelo caminho Meu carrinho tá sempre comigo E não me empresto pro amigo Posso brincar também? Posso brincar também? Ah, não Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu pra você brincar Muito bem E você, querida? O que vai nos mostrar? Esse é o fofo O meu ursinho É macio e peludinho Do meu fofo Quero cuidar Só eu que posso segurar E se estragar em um fofo Ah, não se preocupa A gente cuida dele Tão queridos são nossos brinquedos Então vamos ter cuidado Pra não estragar Nem se machucar Compartilhar é divertido Cada um tem seu brinquedo Vamos brincar e compartilhar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu pra você brincar Sua vez, Mia Essa é a Tuga Minha tartaruga Ela anda devagar Mas também sabe nadar Andando e nadando sempre O que a Tuga quer é brincar Cada um tem seu brinquedo E, Prof. Hannah A gente ama você Agora a gente compartilha É mais legal brincar assim Vem brincar com a gente, Prof. Hannah Te amamos, Prof. Hannah Dividir é tão bacana E você é demais, Prof. Hannah Aprendemos tanto com você Aprendemos tanto com você Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Ah, filhinho Ah, filhinho Tá com soninho? Dormir é mágico Feche os olhinhos Você vai crescer Dormir pra ficar Grande e forte Vai crescer Vai crescer E crescer Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Está na hora De dormir Pra você Sorrir Então vamos Agora dormir Pra quando acordar Brincar Já está Na hora Na hora da sonequinha Pra não ter chorinho Descansar Descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Forte Feche os olhos E fique calmo Você vai dormir Quando ficar Com sonho Já está na hora De dormir Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte E ficar forte Vamos Vamos cochilar Vamos cochilar Já está Na hora Na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar Descansar É bom pra você É bom pra você Crescer E ficar forte Crescer Hora de brincar Crescer Vou cuidar Vou cuidar Bem de você Com amor Eu vou cuidar Não precisa mais chorar Ah, ah, ah Jack? Ah, filho Isso vai fazer você se sentir melhor Funga 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 Agora, pra depois brincar lá fora Oh, minha linda, a mamãe vai cuidar de você Tosse, tosse espinhos Vamos cuidar com carinho Não é legal ficar doente Mas logo estará contente Tome a sopa e vá dormir E ao acordar já vai sorrir Coitadinho do Bingo Eu vou cuidar de você, meu fofinho Bingo, amigo, não fique assim Vem aqui pertinho de mim Coma, coma direitinho Fique bem, meu amiguinho Durma para descansar E amanhã vamos brincar Ai, amor, você está doente Meu querido, deite também Dá pra ver que não está bem Desse jeito eu vou cuidar Pra sua febre então baixar Papai, é hora de descansar E assim vai melhorar Mamãe, nós te amamos muito Obrigado por nos cuidar Cuidando aqui, cuidando ali De todos nós com carinho Mamãe, você é demais Mas está na hora de descansar Criança Criança, agora vamos nós cuidar da mamãe Sim! Hoje, vamos aprender que brincar junto é divertido Vamos brincar de jogar futebol? Não, não, minha bola Eu tenho T-Rex Legal, Charlie Vamos todos brincar juntos de dinossauros Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Divide com os amigos Brincar junto é divertido Então, é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Então, Joãozinho, o que acha? Podemos todos jogar futebol agora? Não, não, a bola é minha Está tudo bem, Joãozinho Quem sabe mais tarde? Mia, você pode nos ensinar como brincar com os blocos? Faça sim! Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então, é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir E agora, vamos brincar de que? Eu, eu Eu, eu Tenho massinha Isso! Massinha é muito legal Quem gosta de brincar de massinha? Eu! 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 Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então, é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Ah, e agora? Quem quer dividir? Tenho bolinhas de sabão Olhem, pessoal Bolinhas Vamos pegar Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então, é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Quem mais quer? Jogar bola Primeiro, a minha vez Depois, a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então, é a minha vez Depois, vem a sua vez Aprender a dividir Aham! Olá! Oi, criança! Aprenderam algo legal hoje? Aham! Uau! Estão brincando juntos? Que legal Obrigado Até amanhã Diga tchau, Joãozinho Tchau, tchau! Hora do café da manhã, pessoal É hora do café da manhã Café da manhã Café da manhã É hora do café da manhã Acorde, acorde, acorde Venham ajudar a fazer o café Café da manhã, café da manhã É hora de fazer o café Bom dia pra você Ainda logo, acorda Hum, que cheiro gostoso Podemos ajudar? Claro! Hum, delícia! Ovos! Vamos comer torrada e geleia Torrada e geleia Torrada e geleia Uma torradinha com geleia Mas que boa ideia Vamos comer panquecas e frutas Frutas saudáveis Frutas dozinhas É bom comer o café da manhã Que gostosa essa comidinha Ah, não esqueça do suco E dos copos para o suco Tomamos suco de manhã No café da manhã No café da manhã Tomamos suco de manhã De laranja ou de maçã Ah, olha! O Bingo também quer o café da manhã dele Pronto, Bingo! Agora você também tem seu café da manhã Arrumar a mesa do café Café da manhã Café da manhã Na mesa do café da manhã Tem lugar pra todo mundo E nós sentamos pra comer Pra comer, pra comer Ovos e pê com torradas de frutas Tem até panquecas Esse café da manhã está uma delícia Tá mesmo! Olha o aviãozinho Minha panqueca tem um rostinho Sorribente, sorribente Nós decoramos Estamos com pênis Um bom momento da gente O dia começa tomando café Café da manhã Café da manhã Tudo saudável De saboroso Café da manhã Joãozinho, já está na hora De tomar um banho maravilhoso Com aqueles seus brindos favoritos Vamos? Está na hora do banho Banho brincando e esfregando de montão Tem muitas bolhas Bolhas É divertido tomar banho Eu adoro essa brincadeira Temos o bebê tubarão que é amarelo Será que você consegue colocá-lo no círculo amarelo? Você conseguiu! Achou o círculo amarelo Você quer ver o bebê tubarão fazer bolhas? Bolhas flutuando aqui Bolhas flutuando ali Tem bolhas na água Tem bolhas no ar Tem bolhas mágicas em todo lugar E o irmão tubarão é verde Consegue achar o círculo verde para ele? Isso! Você achou o círculo verde! É muito divertido nadar Vamos mergulhar e bater as barbatanas Mexendo as perninhas Mexendo você, meu bebê peixinho Você consegue achar o círculo roxo para a irmã tubarão? Nossa! Você já encontrou o círculo roxo! Que rápido! Oh! Hum! A hora do banho é demais Um ótimo lugar de banho e bolhas Explorando as águas da banheira Entre no barquinho e reme A mamãe tubarão é vermelha Vamos ajudar a mamãe tubarão a passar pelo círculo vermelho? Já temos bastante bolhas, senhor Joãozinho Achou! Bom trabalho, Joãozinho! Antes da gente terminar Tenho algo importante pra falar Brinquedos e jogos pra brincar Fazem um banho de arrasar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Nós nos vestimos Primeiro a calça E o que mais? Amigo! Coloque a camisa também Agora você sabe o que fazer É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer O café tá pronto! É hora do café da manhã da família Que momento alegre É verdade! Gostoso e saudável Coma tudinho E mastigue bem! É hora de se preparar pra escola Presta atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Hora de escovar os dentinhos Escove assim, bem direitinho É bem fácil, tente agora Escove os dentes, sem demora É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Nossa, que limpinhos! Olha só pra você Olha só pra você sorriso Eba! A meia vai no pé Vou mostrar como é que é E depois o sapatinho Coloque os dois bem direitinho É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Só falta uma coisa pra fazer Crianças, tá na hora! Tô pronto pra ir pra escola Sei o que fazer e sem demora Tô limpo e arrumadinho Agora eu sei tudo direitinho É hora de se preparar pra escola Preste atenção e não enrola Nós mostramos pra você E agora sabe o que fazer Muito bem, filho! Faz de conta que você é um médico, Joãozinho E eu sou sua assistente Eu te ajudo! Pronto, doutor! Agora sim! Vamos ver quem é o seu primeiro paciente O Chicape é legal É legal Vê se tudo está normal Está normal O médico olha o peso em sua altura Chegando sua estrutura Que aventura! Ah, doutor! Ele tem um dodói! Ah! Ah! Bom trabalho, doutor! Vamos ver quem é o seu próximo paciente Ah, Tchim! Minha garganta está doendo Está doendo Será que é uma alergia? Uma alergia O que será que está acontecendo? Eu espirro todo dia Todo dia! Ah! 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 Tchim! Ah! Obrigado, doutor! Já estou me sentindo melhor! Muito bom, doutor! Agora vamos ao próximo paciente! A minha cabeça está doendo Está doendo E vermelha a minha bochecha Minha bochecha Sei que você quer ver a minha altura Mas check também a temperatura Nas alturas Ai, minha cabeça! Obrigada, meu doutorzinho Quem será que é o próximo paciente? Uau! Doutor, o joelho machuquei Machuquei Doutor, caí e me cortei Me cortei Me ajude a passar essa dor Doutor, doutor Me ajude, por favor Por favor Ai! Ei, doutor! Você me curou! Obrigado! Vamos ver quem é o próximo, doutor! Ah, o Bingo! Doutor, o que ele tem? O que é? Carrapato, bicho de pé Bicho de pé E na pata do bingo tem o espinho Muito bem, doutor Joãozinho Joãozinho Ei, muito bom, doutor! Uau! Ótimo trabalho, doutor Joãozinho Bebê Joãozinho, você é o melhor! Olha que divertido esse salão, Joãozinho Vamos cortar o cabelo? Uau! Entrem, entrei no meu salão Muito sim à vontade Joãozinho, será legal cortar o seu cabelo Pode sentar aqui na cadeira alta E sim cortar o seu cabelo No maior estilo Bebê tubarão Olha o tubarão O seu primeiro corte de cabelo, amiguinho? Ah, o primeiro corte de cabelo é algo muito especial e divertido! Com a tesoura e o pente corta o seu cabelo Vamos molhar primeiro para cortar o seu cabelo Não precisa ficar com medo, pode até me ajudar Segurando o espelho enquanto corta o seu cabelo Tantos estilos de cabelo! Longo e curto, enrolado e liso, arrepiado, cabelo duro Cabelo doido, turuturu, cabelo doido, turuturu, cabelo doido, turuturu, cabelo doido, turuturu, cabelo doido Certo, amiguinho! Já está pronto para o seu corte de cabelo? Está pronto, Joãozinho, é hora do seu corte Pode escolher a cadeira para cortar o cabelo Trabalhando com amor vai ficar bonito E então, com cuidado, corta o seu cabelo Cabelo engraçado, turuturu, cabelo engraçado, turuturu, cabelo engraçado, turuturu, cabelo engraçado Não tenha medo, turuturu, turuturu 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 E agora, está pronto para a sua vez, amiguinho? Colocando esta capa parece o super-homem Com a tesoura e o pente cortarei o seu cabelo Você pode me ajudar sentando sem se mexer Um corte aqui, um corte lá Então terminamos Cabelo legal, turuturu, turuturu, cabelo legal Que divertido, turuturu, tão divertido, turuturu, tão divertido, turuturu, que divertido Ah, esse cabelo ficou lindo, Joãozinho Joãozinho, é dia de ir no dentista Aham! Visita ao dentista Nós vamos te mostrar É muito legal Não precisa se assustar Vão molhar seus dentes Então vão limpar Para o dentista Agora, Joãozinho Vamos lá Não dá medo, turuturu, turuturu 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 Amigo dentista Amigo dentista Ai, eu sou muito legal E o meu trabalho É muito especial Eu cuido dos seus dentes Limpando devagar E quando precisar É só me avisar Dentes saudáveis Durururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Vamos ver! Abra bem a boca e agora vamos ver Olhar os seus dentinhos e decidir o que fazer Olho cada dente pra ver se está limpinho Se ele não está, eu limpo direitinho Abra a boca, durururu, abra a boca, durururu, abra a boca Dentes limpos, durururu, dentes limpos, durururu, dentes limpos, durururu, dentes limpos Aqui está uma escova de dente Então não esqueça de proteger os dentes Temos que escovar os de trás e os da frente O dentista é amigo e ele é tão legal E com dentes branquinhos o sorriso é especial Sorriso lindo, durururu, sorriso lindo, durururu, sorriso lindo Vamos agora no dentista, Joãozinho Vamos lá, durururu, vamos lá, durururu, vamos lá, durururu, vamos lá Conseguimos! Joãozinho, tenho uma surpresa pra você Um trenzinho novo Vamos juntos no trem das cores, trem das cores, trem das cores Vamos juntos no trem das cores, cores do arco-íris Ok, Joãozinho, vamos ver como esse trem funciona? Que tal aprendermos algumas cores? Procure já a cor vermelha, cor vermelha, cor vermelha Vamos achar a cor vermelha, tudo o que encontrar Está indo muito bem, Joãozinho! Isso! Procure algo vermelho! Ei! Quem pegou minha bola vermelha? Muito bom, Joãozinho! Achou uma bola vermelha! Essa bola é vermelha, cor vermelha, cor vermelha Como o carro e a gaveta, achamos a cor vermelha Certo! Agora vamos procurar algo verde! Oi, Anjo! Do que você precisa? Que legal! Veja o vagão verde! Essa colher é verde, ela é verde, ela é verde Como os blocos e as plantinhas achamos a cor verde Vamos procurar por coisas amarelas? Bom trabalho! Agora temos o vagão amarelo! Sim, o prato é amarelo, amarelo, amarelo As cadeiras e os brinquedos achamos o amarelo Que tal o roxo agora? Ah, olha só! Você encontrou algo roxo! Lá se vai o vagão roxo Esses são sapatos roxos Sapatos roxos, sapatos roxos Bolas de gude, o slime, tudo, tudo roxo Ei! Um minutinho! Essa é minha bola vermelha? Essa é a minha colher verde? Ei! São meus sapatos roxos! Vamos achar a cor azul, a cor azul, a cor azul O chapéu e o pijama achamos a cor azul Vamos juntos no trem das cores Trem das cores, trem das cores Vamos juntos no trem das cores Trem das cores, cores do acuíliu Trem das cores, cores do acuíliu